Foi golpe baixo, tu fala no ouvido Quando me olhou, enxergo através como vidro Eu fiquei perdido, quando bater as ideias Prepara, respira, que lá vem a pineira Assumo o risco de não ser normal Num cedão preto, o vento sul bateu na camisa floral Céuzão azul no canto ali da vermelha central Cê já sorriu e eu nem mostrei meu De um jeito mal, mas pra pregar o bem Passa a visão, me dê as notas de 100 Pedi um remédio pra aliviar a rotina Conheço um cara, vende bem Mas se pra quem entrega é uma mina Que tá aí pra casa, lá tem água, tô com sede Espreguiçar, passar uma cota na rede Fazer mercúrio, se alinhar com peixe Se passar umas horas, como meu papelzinho de parede Não liga pras cadela, eu não falo latim Os cara me odeia, mas são meus patim Pode partir se tu jurar voltar pra mim Tu me uspando baratinho, perfumando baratinho Se me beijar agora, sabe pra onde a gente vai Grandes garotas sempre estão atrás de algo Sou tempestade arremessando barca ao cais Previm pra não pedir, baby, please don't cry Se me beijar agora, sabe pra onde a gente vai Grandes garotas sempre estão atrás de algo Sou tempestade arremessando barca ao cais Previm pra não pedir, baby, please don't cry Pode pôr a cara, só não deve ser normal Vá massa esses cara igual mangá verde com sal Tem que ser louco pra querer viver igual Se a fase já é ruim, espera o chefão do final E quando eu pisco, rabisco no lampejo Invejosos me perseguem, feito de erra atrás de queijo Eu te devoro, gata, sempre que eu te vejo Adoro a cara que cê faz quando acabar de me dar um beijo Te tromba essa tarde, aí foi pura sorte Eu planejo essa manhã e ir lá pra zona norte Vou acender teu chakra como holofote Vou te chamar no zap, só pegar um wi-fi mais forte Como é que pode assim, vou ser mó pedação Chegar a fazer o que quer sem pedir permissão Colou os pedacinho quebrado do meu coração Tava abandonado e tu meteu de ocupação Se me beijar agora, sabe pra onde a gente vai Grandes garotas sempre estão atrás Sou tempestade arremessando barca ao cais Previne pra não pedir Vou te chamar na cidade e eu te chamar no zap, só pegar um beijo Obrigado.